Oi gente, tudo bom com vocês? E nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui um produto que faz pelo menos, pelo menos uns 20 anos que eu não uso Faz tempo E por que eu decidi trazer esse produto hoje, testar aqui no canal? Primeiro que é um produto que eu amava na minha infância Ele me lembra muito aquele cheiro de... Tá bem, cheiro de infância, não é cheiro de infância, gente? Não, nada a ver, irmão Como é que eu posso dizer? É quando a gente usa um cheiro nostálgico, né? Traz uma nostalgia aquele cheiro dele Então eu decidi trazer ele aqui pra testar novamente Porque já foi mudada a fórmula, acredito, mais de uma vez E também porque muita gente fala mal desse produto Então, gente, eu quero testar e eu quero ter certeza se ele é bom ou não é... Enfim, o que mudou de lá, de 20 anos atrás até aqui? Eu estou falando, sim, do shampoo e condicionador, vocês já viram no título Do Darling, tá, gente? Eu escolhi esse aqui de tilha E já vão falar por que eu escolhi ele Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo Gostam de testar produtinhos, assim Deixe seu likezinho pra eu saber Já se inscreve aqui no canal pra acompanhar todas as novidades Pra me deixar feliz E agora vamos lá pro vídeo de hoje Vocês viram que eu estou fazendo hoje um vídeo Num formato diferente, tá? Usando luz natural, usando menos produção Menos maquiagem É só pra gente mudar ali mesmo um pouquinho As formas que eu faço minha resenha, tá, gente? Só pra vocês não cansarem, não enjoarem Enfim, mas essa luz aqui eu tô vendo que não está boa Que eu estou usando apenas luz natural Bom, gente, então estou aqui já, né? Mudar pra um lugar que tem uma luz melhor Gente, tô morena nesse vídeo, né? Eu falo que meu cabelo muda muito dependendo da luz Eu comprei esse daqui, o Darling, tá, gente? Esse vídeo não é patrocinado Eu paguei R$7 no shampoo e R$10 no condicionador Comprei em supermercado E o que eu escolhi foi o de Chile Eu sei que tem outros também, né? Tem pra outros tipos de cabelo Eu escolhi um que fosse de acordo com o meu tipo de cabelo Esse de Chile, ele contém, tem provitamina B5 Esse daqui especificamente é indicado pra cabelos secos, tingidos Ou quimicamente tratados O meu cabelo é seco Ele é um cabelo descolorido, né? Quimicamente tratado Então eu tenho, além do meu cabelo ser seco Eu tenho luzes nele, tá? A única química que eu tenho nele é luzes Ele, gente, esse cheiro Ele pode ter mudado a fórmula Aqui já tá aqui, nova fórmula Como faz muito tempo que eu não uso ele Eu até falei pra vocês Que a última vez que eu usei foi há pelo menos mais de 20 anos Foi há 84 anos Ele pode ter mudado a fórmula mais de uma vez Mas o perfume, gente O perfume é aquele mesmo ainda Depois de tanto tempo você usar Eu reconheço o perfume na hora Porque eu usei muito na minha infância Se vocês também já usaram e gostam Eu sei que tem gente que não gosta do cheiro Mas, gente, eu particularmente amo o perfume, né? A fragrância do Darling E vocês sabem que eu não gosto muito de usar só shampoo e condicionador Eu sempre uso um tratamento, né? No caso, uma máscara E na maioria das vezes eu uso condicionador junto com a máscara, né? Passo a máscara, enxago e passo o condicionador Não é em todas as lavagens que eu faço isso Mas na maioria das minhas lavagens Então, gente, só que como eu quero testar Eu vou lavar só shampoo e condicionador Ele não é liberado pra low pool Nem o shampoo e nem o condicionador Porque eu já vi aqui que ele tem óleo mineral Esse não é um problema pra mim Porque eu não faço as técnicas de no e low pool Eu uso shampoo liberado e shampoo não liberado Analisando também que a fórmula dele, gente Eu encontro aqui, né? Entre os ativos a gente encontra o pantenol e a ceramida Tá? Então, sim É uma fórmula mais hidratante mesmo Então vamos experimentar e vamos ver o que vai dar Então vou lavar meu cabelo E depois eu mostro pra vocês o resultado Vamos ver se vai dar ruim no meu cabelo Vamos ver se vai dar bom Enfim Vamos lá, daqui a pouco eu volto Vamos lá, daqui a pouco eu vou fazer Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me beer's lighter You whip up my appetite Don't leave me high and dry Don't wanna jinx it, baby Can't drink myself back the spine Don't wanna overthink it, baby Voltei então agora, gente Mas, né? Arrumadinha É, ué Bom, vamos lá, vamos falar então do resultado Viu, seu cabelo ressecou, virou uma palha Não, gente, eu não senti o meu cabelo mais ressecado Então, assim, ele não acabou com o meu cabelo Que bom Como eu vejo muita gente falando É, eu tinha sim esse receio Confesso pra vocês que antes de fazer eu tava com medo do meu cabelo ressecar Porque eu ouço um monte de relatos das pessoas que falam que ele resseca e horroriza o cabelo O que eu senti, gente, foi a falta ali de um tratamento, tá? Eu lavei só com shampoo e condicionador Então, assim, eu senti falta do tratamento Aí o cabelo não fica tão, assim, tão com o que eu posso dizer Sabe aquela sensação de cabelo tratado mesmo? Então, assim, isso foi o que eu senti falta Mas falo pra vocês que meu cabelo ressecou Que ficou um horror Não, tá, gente? Eu decidi até, inclusive, fazer o uso, experimentar, testar É agora no momento que já faz um tempo que eu fiz luzes Então, assim, meu cabelo não tá com danos que ele necessita absurdamente de tratamento Então, assim, deixei pra testar agora usando só shampoo e condicionador Mas vocês sabem como eu tenho o hábito de usar máscara em todas as minhas lavagens? Isso sim, máscara eu uso em todas as minhas lavagens Condicionador em quase todas, pré-shampoo em quase todas Tá quase ali que 100% Mas de vez em quando, né, gente? De vez em quando falha Eu falei assim, ah, já que faz tempo que eu faço luzes Meu cabelo já tá recuperado Então vamos testar ali o shampoo e o condicionador Então, assim, talvez por eu ter o hábito de usar máscara em todas as lavagens Eu senti falta, tá? Mas meu cabelo ficou muito cheiroso Gente, eu amo esse cheiro, sério Ai, que delícia, ó Sei que tem gente que não gosta, mas cara, eu amo É muito cheiroso, mesmo depois de ter secado ele no secador, né? Que às vezes o secador leva um pouco embora o cheiro do produto Mas meu cabelo tá bem cheiroso Sim, tá? Mas sim, eu só sinto falta mesmo daquele Daquele peso do tratamento A única coisa que eu sinto falta Se vocês gostaram, me conta aqui se gostaram desse formato de vídeo Um pouco mais diferente, né? Só voltei aqui pro meu cantinho, aqui pro meu estúdio Pra poder finalizar mesmo esse vídeo pra vocês Então não esquece de me contar aqui se gostaram Vou esperar o carrinho de sorvete passar Deixa o likezinho se gostaram Se inscreve aqui no canal pra acompanhar todas as novidades E me deixar feliz Não esquece de me seguir lá no Instagram Vivi Rodrigues Oficial do Dica por lá também Mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON